Olá, eu sou o Edson Luna, atuo com música em hospitais públicos e filantrópicos pela Arte Despertar e trouxe pra vocês nesse momento uma música muito especial, Almi Sater, Tocando em Frente. Ando devagar porque já tive prece, leve-se sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a mágica e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela louva estrada, eu vou estrada, eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Conhecer as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.